Se it is a made of dream, who has my desire to say something... Oi, Delícia! Tudo bem? Tchaca! Ó, tô com uma novidade pra você hoje. Sandálias da Tchaca, do 33 ao 44. Vamos fazer uma promoção maravilhosa pra Parada do Orgulho GLBD de Saint-Péblo. Agora, no mês de junho. Liga pra mim, ou entra em contato através do Face, através aqui mesmo do YouTube. Nós vamos fazer uma mulher de verdade. Sandálias Tchaca, tem promoção. Entra lá, você não tem noção que você vai ganhar. Além do leque babadeiríssimo, que todo mundo já faz o uso, né? É uma coisa. Comprou sandália Tchaca, ganha o leque babadeiro. E agora tem bijus, tem maquiagem, tudo no kit. Tchaca by Pinap. Entre em contato comigo, vamos nos fazer bela na Parada Gay de São Paulo.